MÚSICA É isso aí, Geeks! Eu sou o Professor Mauri e estou direto aqui do Festival do Japão para mais um TV Geek E hoje nós vamos mostrar para vocês o que está rolando aqui nesse festival E vamos começar pelo Akiba Space e vamos ver o que está rolando de Geek nessa parada, vamos lá? É isso aí, pessoal! Estamos aqui no stand da Hive E eu vou bater um papo aqui com a Nathalie e com a Laís sobre o que é a Hive Então vamos lá? É, meninas, o que é a Hive? A Hive é uma empresa que desenvolve soluções para digital mídia A gente tem uma parte que é focada em games Então a gente tem jogos próprios como o Tacom Online e o Candy Spot Que é o nosso mais recente lançamento para o Facebook E a gente também desenvolve games para outras empresas como a Coca-Cola, Guaraná E fora isso a gente também faz promoções online, sites e outros tipos de ações Que sejam convenientes para as empresas que precisem de tecnologia, expertise e boas soluções para os seus produtos Desculpa aí, hein, malandro E a Hive, ela é uma empresa nacional, ela veio de fora Ela é uma empresa nacional, está há sete anos no mercado E estamos aí Meninas, e para finalizar, eu não posso deixar de perguntar para vocês Posso pegar um marshmallow? Ah, gente Música 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 É isso aí Geeks, aqui ainda dentro da Keep Space nós temos o stand da Nintendo Que está apresentando para o Brasil o Nintendo 3DS Então vamos conferir e jogar um pouquinho aí nessa nova máquina que chegou no Brasil Beleza Geeks, estamos aqui no stand da Nintendo E vamos conversar aqui com a Karina Karina, você realmente gosta de jogar ou só veio aqui porque pagaram? Ah, porque pagaram né Eu gosto de gente honesta cara, é assim que funciona Mas você conheceu o Nintendo 3DS aqui na feira ou você já tinha brincado com ele antes? Não, eu já tinha feito o lançamento no Shopping Mirapuera, não usei games E aí eu já tinha metido um pouco com ele, mas eu conheci mais aqui do que lá Mais mostrava do que jogava né Ah, tá certo, tá certo Você já tem algum jogo predileto seu? Ah, eu gosto do Viver mesmo Zelda Olha só, um clássico Zelda Peraí, deixa eu perguntar para o nosso repórter Tato, que está lá do outro lado da feira Se ele tem alguma pergunta para você Tato, você tem alguma pergunta aqui para a Karina? Ah, Mauri, o pessoal aqui do outro lado do Festival do Japão quer saber qual que é a previsão de vendas para o último semestre de 2011 do Nintendo 3DS E aí Karina, você que é especialista no assunto, o que você acha? Qual é a previsão de vendas? Ó, o ideal é que a gente fique assim, uns 4 por dia né Uns 4 por dia, eu acho que tá boa, uma média boa É uma média boa Eu acho que é isso aí Para finalizar, uma última pergunta Karina Você tá solteira? E para finalizar o Akib Space, nós estamos agora no estande da FENAC E aqui você tem a oportunidade de experimentar alguns consoles ligados em TVs 3D E também você pode comprar os melhores mangás da JBC Que segundo o Rafa, o garoto do Recomenda, são os melhores mangás para você encontrar aqui no Brasil Beleza? Forte abraço, tchau! Beleza, então! Acabou por aqui, valeu galera, tchau! Fora do vídeo!